As negociações sobre o nuclear iraniano continuam a fazer progressos em Viena. Os negociadores pretendem agora chegar a um acordo até ao dia 7 de julho. Mas para o ministro iraniano dos negócios estrangeiros não há exatamente um prazo. Mahamad Javad Zarif disse aos jornalistas que os trabalhos vão continuar e vão ser aproveitadas todas as oportunidades para fazer progressos, indicando que o responsável da Agência Internacional de Energia Atómica vai deslocar-se a Teherão. Yuki Amano vai encontrar as autoridades iranianas ao mais alto nível para falar das questões que ainda bloqueiam o acordo com a possível dimensão militar do programa nuclear do Irão. A enviada da Euronews a Viena, Rayane Mazahiri, diz que apesar da extensão do prazo das negociações, ambos os lados manifestam agora mais esperança de que se chegue a acordo. Os diplomatas falam de vontade política e de passos significativos que estão a ser dados com vista ao acordo final. Euronews, Viena.